Nós não podemos fazer do passado uma alavanca para o futuro, não é possível, não existe na história da humanidade, o passado tem de ser discutido e passado para retaguar, e fazermos do presente a alavanca para o futuro. Está entendido? Está entendido? Está entendido? Está! E agora, o que você sabe quanto é Mosin? Entrenou, sabe-me não morreu, sabe-me deixe-o e eu marchar Naquele é só a carne, é um pouco que voltou Marcha-lê, sabe-me não morreu, sabe-me deixe-o e eu marchar Naquele é só a carne, é um pouco que voltou Marcha-lê, nasceu no Munhango em 1934